Esta é a princesa Annabelle. Ela era a dona da mina recheada e do reino de minério secreto. Sim, eu disse era. Pois ela perdeu cada uma de suas minas. Então eu, com a ajuda do comerciante animes, nós vamos simplesmente salvar esse reino. Fazendo trocas de melhorias, evoluindo as minas, até chegar na mina final. Finalmente salvando o reino, a princesa e ganhando os meus ricos de minério secreto. Certo, e estamos aqui agora na primeira mina para a gente descobrir o que a gente tem que fazer aqui. Logo de cara eu já vejo que eu não posso quebrar nenhum bloco. Tem uma bancada de trabalho, um cara com chapéu maneiro e uma princesa? Olá, eu sou a Annabelle, a rainha do minério secreto. Infelizmente roubaram todo o dinheiro do meu reino e agora eu estou só na pobreza. Te entende Annabelle, te entende, também estou na pobreza. Mas eu soube que você é o cara da espada. E sempre quis uma espada poderosa de minério secreto. Eu sou meio suspeito pra falar assim, eu gosto um pouquinho da espada, quase nada. Eu já devo ter feito tipo assim, um vídeo de espada no canal. Para ganhar uma dessas, basta me ajudar na seguinte missão. Colete um pack de pedra, de bloco de ferro, de minério de ouro e de bloco de redstone. Após coletar tudo, avance nas trocas com o comerciante animes. Compre a nova picareta e avance o máximo possível. Tá, então eu preciso pegar um pack de pedra, de redstone, bloco de ferro, bloco de ouro e a redstone tem que transformar em bloco. Isso explica a bancada de trabalho. E esse é o comerciante animes, eu acho. Olá, eu sou o comerciante animes e irei fazer trocas com você. É muita troca. Tá, pelo que eu entendi, como ela queria um pack de pedra, redstone, ouro e ferro e cada um desses a um desses itens aqui. Eu posso, por exemplo, pegar a rubi e o artefato do ar e juntar pra fazer uma luminite, um item de ouro. Com um totem e um anel de ouro, eu pego também esse negócio aqui qual? Não sei ler isso aqui não. Bom, aí juntando eles, a gente pega um machado de minério secreto com um de durabilidade. Aí eu acho que a gente vai conseguir quebrar isso aqui pra próxima parte. Mas uma coisa que eu vi aqui é que o comerciante animes, ele vende uma picareta. E na lista do que essa picareta pode quebrar, como vocês podem ver bem aqui, tem pedra, bloco de ferro, minério redstone e ouro. Só que pra comprar ela, eu preciso de uma maçã. Ah, tem um baú aqui. Achei as maçãs. Então, comerciante anime, toma uma maçã aqui, quero minha picareta. Oh, devolvei, devolvei. Oh, anime. Pera aí, obrigado, obrigado, tá? Boa tarde, tá? Boa tarde. Cada um lgdliota vídeo todo dia, às 11 e 11, tá? Tá, funcionou. Então agora eu consigo quebrar os blocos. Consigo quebrar redstone, ferro, ouro e pedra. O problema é que ele quer pedra lisa. Então eu vou ter que ver um jeito de esquentar essas pedras aqui depois. Mas por agora, eu acho que eu posso focar o meu tempo em quebrar os minérios aqui, pintar minhas bufunfas, minhas fortunas e a gente vai conseguindo as coisas aos poucos. Até porque a gente ainda tem outras três minas pra liberar nesse vídeo. até chegar na mina de minério secreto. E finalmente ter a nossa espada. Mas por agora, só me resta trabalhar. Eu já peguei mais do que um pack de pedra e tá demorando muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser inteligente. Eu vou pegar só o que eu quero. Ó, eu preciso de literalmente nove packs de redstone. Um pack de ouro e um pack desse bloco. Então, em vez de eu ficar quebrando todas essas milhares de pedras que tem aqui à toa, eu vou pegar literalmente só o que eu quero. Até porque daí eu acho que vai ficar mais fácil, né? Porque daí eu não vou perder tanto tempo quebrando pedra. Porque eu já tenho um pack e três de pedra. Imagina daqui quando, sei lá, daqui meia hora. Até porque é assim. Essa primeira mina aqui, ela é bem bonitinha e legal. Mas eu quero sair dela. Eu quero o próximo mina chique, mano. Prontinho. Um pack de bloco de ouro. Vamos comprar o nosso primeiro item e ver se já acontece alguma coisa. Começante animes. Obrigado. Agora eu acho que a gente guarda pra quando tiver o da pedra também, né? A parte boa é que menos coisa pra pegar agora. Ó, pera aí. A gente tá quebrando o bloco mais rápido. Eu tô com pressa a três. Isso aconteceu quando eu vendi o ouro? Será que a cada item que eu vendeu eu ganho alguma coisa? Bom, vamos pegar tudo aqui e vamos esperar, né? Pra ver. Até porque o bloco de ferro tá quase chegando a um pack. A redstone falta quase quatro packs. A parte boa é que eu tô vendo aqui que nem agora com pressa. Já tá ficando bem mais fácil de pegar os itens. Eu achei que ia dar muito trabalho, mas sendo tranquilinho até. O bloco de ferro falta apenas dois bloquinhos. E a redstone que vai faltar mais. Só que já já eu pego elas. Aí, ó. Bloco de ferro já foi. Vamos pegar. Agora, eu vendo os blocos de ferro pra pegar o artefato do ar. Mas eu ainda não posso trocar nada. Porque a troca do artefato do ar, falta rubi. E a outra falta totem. Então, eu vou pegar a redstone agora. Pega essa redstone tranquilinha. Como quem não quer nada. E falta muito, será? Não. Tá, eu acho que mais esses dois blocos já vão ser o suficiente. Agora. Não? Ué? Ué? Ah, verdade. Pelo que eu entendi, cada troca libera alguma coisa nova. E quando a gente fez o artefato do ar, que foi o último bloco de ferro. Eu acho que veio as fornalhas. Deixa eu ver se já veio o carvão que eu já esquento as pedras. Ah, não. Mas, ao que tudo indica, essa próxima troca vai dar carvão, então. Bom, vamos fazer ela? Um pack de blocos de redstone por uma rubi. Uma coisa que dá pra fazer também é trocar o artefato do ar e a rubi pela luminite. Não sei se serve pra alguma coisa, mas vamos pegar já, né? É, mas era bem como eu imaginava. As pedras já estão esquentando. Então, agora é meio que esperar, né? O que dá pra fazer aqui enquanto eu espero é basicamente explorar a mina. Então, não sei. Vamos descer aqui, vamos dar uma olhada. Será que tem alguma coisa bem no meio? Aqui é o meio de tudo. Vamos cavar pra ver. Mano, se tivesse alguma coisa... Nossa, esse é muito da hora. Ou podia ter uma picareta que esquenta a pedra automaticamente. Isso é muito doido. Será que não? Ah, tem não. Bom, mas não custa tentar, né? Quem não arrisca, não petisca. E eu tive fé em mim mesmo, né? De qualquer forma, vamos subir aqui logo e pegar essas pedras que eu quero ir pra segunda mina logo. Prontinho, temos um pack de pedra. Vou comprar o totem. Agora, com o totem e o anel de ouro, a gente compra esse bagulho estranho que compra um machado. Eu vou avançar lá, tá bom, princesa? Espero que dê tudo certo. Agora a gente... Uou! Tá bom. Temos uma tábua de minério secreto. Tá, me parece uma caverna com alguns minérios. Que ótimo que conseguiu chegar até aqui. Eu vou te dar uma nova picareta. Mas agora eu vou precisar que consiga 5 packs de bloco de ouro. Meu plano é juntar tudo isso para comprar um bolo. Um dos bens grandes. E sim, eu sei que parece estranho, mas pode confiar em mim. Nossa, achei bem estranho não ficar minerando que nem idiota aqui por horas pra você comprar bolo, né? Imagina. Aliás, o comerciante anime se perdeu nessa mina. Achei ele para ganhar a próxima picareta. Aí sim é o comerciante anime. Tá. Temos aqui a próxima passagem, que obviamente eu não consigo quebrar. Uma mina de blocos de ouro. Isso aqui não vai ser muito segredo não na real. O problema é o comerciante anime. Onde que ele foi? Ah, aqui tá com a galinha do barulho. Tem umas terras aqui, uns cascalhos, uma descida. Ah, vamos descer as escadas. Vai que ele tá lá embaixo. Ah, então tá, né? Eu me perdi, mas tudo bem. Pega aqui as novas trocas. Com um spec 3, a gente pode comprar uma picareta de blaze com eficiência 3, que quebra ouro. Com um pack de bloco de ouro, a gente pode pegar um prismium. E com cinco prismium, a gente pode passar pro próximo nível. Ou, com dois packs de bloco de ouro, a gente compra uma poção de haste 9, que seria pressa pra minerar. Eu acho que eu quero essa poção. Ué, mas não era pra eu estar quebrando o bloco sinceramente? Ah, quando eu vim pra cá, eu perdi o meu efeito de pressa. Quer dizer, ou eu perdi quando eu vim pra cá, ou quando eu fiz aquelas trocas anteriores. Agora eu não sei. Mas a parte boa é que esse nível aqui já parece ser bem mais prático de fazer. Ele é tão mais potente, né? Ó, a gente falou, falou, falou quase nada aqui, ó. Mineirou pouquinho, já tô com quase um pack de bloco de ouro. Eu vou pegar dois, vou pegar aquela pressa 9 lá, e nós vamos ficar ricos. Vocês vão ver. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, um pack já foi. Pega um prismium. Só falta mais um agora. Vamos juntar. E um pack. Ó, tô animado pra essa poção, ela é mó forte. Ó, dois prismium por uma poção de pressa... Opa, devolve aí, cara. Pressa 9. Que por favor seja boa. Eu só tenho um minuto com ela, então vamos usar bem. O outro bem mais rápido. Mano, tá. Agora a gente vai quebrar um pack rapidinho. Ó, nesse um minuto, eu tenho que, no mínimo, pegar dois packs pra ser valido a pena. Se a gente perdeu dinheiro. Se eu pegar mais que dois packs, já valeu a pena, daí eu posso comprar a poção de novo. Ou eu posso tentar guardar ela pra usar nas próximas minas. Porque, bom, às vezes ela é boa aqui, mas nas outras é melhor ainda, né? Até porque bloco de minério é uma coisa que é demorada pra quebrar. A gente tá pegando bloco de minério agora. Tá, deu pra pegar dois packs e mais ou menos, vamos ver, 20. A real é que a poção é boa, mas eu acho que ela deve ser melhor ainda pros próximos locais. Então, eu vou pegar uma única e vou deixar guardado. Mas, agora, aqui, eu vou só minerar os ouros normais. Até porque, se eu quiser, eu posso subir aqui rapidão no topo da mina. Esse barulho da galinha aqui é muito engraçado. Ó, aí eu venho no local que eu acho bom. Miro pra pegar dois blocos assim, ó. E eu fico acabando até embaixo, olha lá. Não preciso nem mexer o mouse, nem andar, eu fico tranquilinho limpando a mina de ouro. Será que essa picareta de Blaze esquenta os blocos? Porque meio que esse bloco aqui não esquenta, mas, às vezes, ela pode ter esquentado. Parando pra pensar aqui nessa altura do campeonato, só de eu estar aqui embaixo, que nem um doido mineiro no bloco de ouro, a rainha, a princesa, já nem sei o que ela é, a Annabelle, já deve estar achando que eu me perdi junto com o comerciante anime. Só pode. Vou achar que eu vou comprar mais um aqui. Ó, já temos dois Prismum de 5. Ué, eu tô com pressa 2? Ué, então tá, né? Obrigado, eu acho. Peraí, peraí, peraí. Se eu comprar mais um Prismum e colocar aqui, eu fico com pressa 3. Tá, eu acho que eu descobri. A cada um Prismum que eu tenho no meu inventário, eu ganho um nível de pressa. Ou imagina ter um pack de Prismum. Só que eu nem vou me arriscar de juntar muito, porque, pelo que eu percebi, muitas coisas mudam quando eu mudo de mina. Então, provavelmente eu vou perder os Prismum. Vamos lá, vender mais um packzinho bonitinho. Temos 4 Prismum de 5 que a gente precisa. E pressa 4, que é bem boa. Qual que era o rolê do bolo gigante? Porque, querendo ou não, pelo que eu entendi, o próximo nível é um bolo gigante. A gente vai ter que ficar mineirando bolo? Bom, eu não sei, eu sei que agora a gente tem 5 Prismum, que vai dar pra comprar picareta rosa de opal, que com ela a gente vai poder finalmente liberar a próxima mina. A real é que essa mina aqui é bem bonitinha, mas a gente quase não viu ela, né? A gente ficou pouquinho nela. Mas tudo bem, vamos lá pra próxima mina. Uh, esse pack 3 de nugget. E, olá, princesa! Ótimo, que alegria! Finalmente conseguimos algo de minério secreto. Infelizmente, é apenas terra, e ela ainda não é suficiente pra gente salvar o reino. Porém, já é um começo. Consiga 10 packs de terra para avançar. Ah, e eu deixei uma pá pra você no baú. O comerciante quis ficar em casa pra não se perder mais. Mas se comerciante é animes aí, é complicado, né? Tá, temos aqui uma pá de minério secreto, de eficiência 1. E pelo Kennedy, isso aqui é terra. Peraí, quantos packs que ela quer mesmo? É 10 packs e daí coloca no baú. Mas que baú? Ó, querendo ou não, aqui a gente tem o Demonic Eye, que a cada um pack de terra a gente pega ele. Existe um mundo que isso daí dá pressa pra gente? Existe, mas eu não tô afim de esperar. Então, poçãozinha, a poção não afetou. Que situação triste. Não fez a mínima diferença. Ah, vou ter que pegar normal as tainhas, né? A parte boa é que essas terras de minério secreto já são muito lindas e bonitas, né? Mas se referência de pressa não faz muita diferença, pra que será que vai servir as evoluções, então? Bom, querendo ou não, eu acho que a próxima mina já é de minério secreto, levando em conta que ali já tem os blocos de minério secreto. E aqui já tá tendo terra dela. Olha lá, J. Evoluções, né? É, acabou a pressa, mas não mudou muita coisa não, eu acho. Bom, vamos entregar aqui. Primeiro, Demonic Eye. Minha pá não mudou nada. Ó, mas eu ganhei pressa a dois. Eu tô com uma teoria. Eu não sei se vocês já pensaram o que eu tô pensando, mas vamos ver daqui a pouquinho. Oi, pior que esse item aqui, ó. É todo estranho, né? Dá até agonia de encostar nele. Oi, por sinal, quem curte esse tipo de mapa, não esquece de deixar o gostei e comentar pra trazer mais mapas sim, porque eu amo mapa de limpar mina, de passar nível e essas coisas. Eu gosto demais. Prontinho, mais um pack. Vamos ver se minha teoria tá certa. Demonic Eye, pronto. Tô certo. Agora, eu tô com pressa a quatro. A cada um pack de terra, a gente tá ganhando dois níveis de pressa. Então vai ficar muito mais prático pra minerar. Eu quero cavar até lá embaixo, ver se tem alguma coisa. Vai que eu acho que o Comerciente Animes de novo, vai. Vamos cavar de novo. Até agora, estamos cavando, e aqui é um ambiente seguro. Nada foi avistado ainda. Será que vai ter um Comerciente Animes em três, dois, um, agora? Pronto, mais um pack. Agora, a gente vai tendo pro pressa nível 6. Eu quero o seguinte, o editor vai fazer um comparativo de quanto tempo demora pra juntar um pack, estando com nível 6 e com nível 8 de pressa, pra ver se faz alguma diferença, né? Tá, estamos nível 6, vamos começar. A meta é pegar um pack. Agora, estamos com pressa 8, vamos comparar. Prontinho. Eu tô me perguntando se isso fez alguma diferença ou não, porque eu não senti, de verdade mesmo. De qualquer forma, agora a gente já tem a nossa pressa 10, e agora é só minerar feliz. Pô, mas agora eu tô sentindo que tá bem mais rápido, olha isso aqui. Agora fez diferença. Aí, ó, rapidinho pegamos um pack. Nossa, ó, agora ficou bom. Mano, pra melhorar, só se a gente ganhasse uma pá melhor, mano. Mas aí já acho que não rola, não. Aí já acho que não rola, não. Bom, deixa eu entregar aqui. O legal é que agora, meio que literalmente, não mudou nada o nível de pressa, né? Ainda continua sem marcar o nível. Uh, pazinha! Boa! A pá antiga tinha eficiência 1, essa tem 5, vamos ver? Ah, tá mais rápida, tá bem mais rápida. Boa, 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 boa. E a parte boa é que falta pouca coisa agora. Do jeito que as coisas estão progredindo, eu tô achando que literalmente só no último nível a gente vai estar quebrando as coisas instantâneas. Isso já vai me deixar doido. Prontinho, mais um pack. Uh, agora sim, ó. Ó, ó como vai. Mas agora tá ficando, mano, tranquilinho assim. Não tá instant mine ainda? Não tá. Mas agora a gente já tá passando desse nível rapidão. Pera aí, não ficou um tempão falando de bolo? Cadê o bolo? Essa mina aqui não é o bolo. Porque olha aqui, ó, as paredes, aí tem as coisinhas, aquela parte branca dos bolos, aí lá tem os... Mano, a mina é um bolo. A gente tá minerando recheio. É bolo de terra colorida. Eu não comeria. Você comeria? Mano, comenta aí quem comeria um bolo de terra colorida. Ó, e agora no nível 8 finalmente tá instantâneo pra minerar. Eu não falei pra vocês que ia chegar uma hora que ia ficar? Agora eu vou pegar tudo de uma vez aqui logo, pegar os dois packs que faltam, daí depois a gente vai pro próximo nível. Ó, mano, os caras passam a perna em nós, né? Tô te falando. Nem quero esse resto aqui. Sai daqui. Saia. Mas, com isso, a gente pode finalmente comprar a picareta de minério secreto. Spectrite. Quebra os bloquinhos tranquilo. Ó os minérios secretos, como vai? Sim, bora. Ah, oi princesa. Tudo bom? Muito bem. Agora que você chegou aqui, finalmente temos acesso ao minério secreto. Primeiro, compra a super picareta. Depois disso, você pode limpar a mina e finalmente me ajudar a recuperar o meu reino. E não se preocupe que eu não esqueci da sua espada, tá? Que ótimo, né? Tá, eu tenho que juntar dois packs de bloco de Spectrite pra pegar uma picareta que quebra o bloco de minério. Aqui é o bloco de minério secreto que eu não consigo quebrar ainda, que vai ser a parte final. Então, pra cá, é a parte atual. Aqui, pelo que eu tô vendo, é uma mina normal. É minério secreto em tudo, que ele é muito lindo, parece um, sei lá, confeitos. Bau do fim, que eu não vou usar pra nada. E eu precisava de quantos mesmo? Era dois packs de bloco, né? Meu Deus, vai ser muito. Tá, deixa eu aproveitar, então. Eu vou guardar todas essas coisas que eu não vou usar agora, porque elas só vão atrapalhar. Com a minha maçã. E... Ah, é rapidão. Bora, 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 bora. Agora, literalmente, a gente limpa essa mina de minério secreto pra finalmente poder comprar os blocos de minério secreto com a super picareta de potência 10. Pô, a parte final vai ser da hora, hein? Eu tô animado. Eu acho que a parte final é aquela, porque a gente tinha que conseguir minério secreto e a gente tá na mina de minério secreto pra depois ir pra mina de bloco de minério secreto. Então, eu quero ver o que vai acontecer no final. Eu tô animado. O minério secreto ele dropa mais de um? Ah, ele dropa dois toda vez? Que legal. Que prático, né? Será que o bloco... Se o bloco duplicar também vai ser muito roubado, porque eu posso só colocar o bloco no chão e quebrar quantas vezes eu quiser. Não faz sentido. Pô, mas isso é da hora, né? Mas agora é minério. Essa foi a música da mineração. Gostaram? Pô, aquela poçãozinha de pressa nova. Ia ser bom agora, né? Agora eu tô sem pressa. Ah, não, eu tô. Eu tô com pressa 10. Eu não sabia. Que da hora. E eu reclamando. Você tá vendo, né, mano? Como o ser humano é, né? Limpamos literalmente metade do primeiro andar e eu já tenho mais de nove packs de Spec Treat, que é o minério secreto. Se eu não me engano, tinha uma pancada de trabalho pura aqui, ó. Bem aqui, ó. Pancada de trabalho. Juntar tudo bonitinho. E um pack de bloco de minério secreto. Porém, a picareta eu vou precisar de dois packs. Então eu tenho que fazer assim, ó. Encher tudo isso aqui de minério secreto mais uma vez. A parte boa é que como eu enchi uma vez, a segunda não vai ser tão difícil, né? Uh! Eu acho que o fato de eu ter os blocos de minério secreto já aumentou a velocidade calma aí, que tá mais rápido agora. Na real, eu acho que nem vale a pena minerar em linha reta agora. Vou minerar assim, ó. Uh! Mano, é isso que eu chamo de limpar uma mina recheada. Mano do céu. Ó! 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 Meu Deus do céu. Olha isso! Eu já bati a meta. Mano, eu vou pegar dois packs de bloco pra ter um pack a mais pra já chegar na outra mina lá quebrando rápido. Porque eu vou ter muito negócio. Mais um pack só. Calma aí. Pronto. Vocês vão entender o que eu tô fazendo. Este nível de pressa que eu tô agora que faz minerar muito rápido é porque eu tenho um pack deste bloco aqui no meu inventário. E pra ir pro próximo nível eu preciso de dois packs de bloco. Então se eu tiver três packs quando eu comprar a próxima picareta eu não vou perder a minha pressa. Então eu vou poder ir minerar a super mina recheada de minério secreto. Não foi. Não foi. Nossa! Peraí que eu vi que tinha uma placa ali. Calma aí. Deixa eu ver qual é o objetivo. Coloque dez packs de bloco de minério secreto e salve o mundo. E quebra aqui pra ter sua recompensa. Bom, vou quebrar depois, né? Então agora é só pegar dez packs de bloco e pelo que eu entendi a cada bloco a gente pega mais rápido a gente minera. Mas esse aqui agora já tá instantâneo então não vai mudar muita coisa, acho. Eu acho que o truque legal é fazer o seguinte a gente faz um túnel aqui assim, ó. E vai indo assim, ó. Mano, olha a velocidade que eu minero o minério secreto. Agora faz uma curva aqui, ó. Mano, virou passeio. Mano, isso sim é algo que merece gostei. Mano, a gente tá limpando a mina recheada de minério secreto pra evoluir pro próximo nível. Olha isso, cara. Se embora, se embora, se embora. Prontinho. Temos dez packs. Agora a gente fazer uma subida aqui tranquilinha. E finalmente podemos colocar dez packs. Quebra aqui. Nem ferrando. A gente vai ter além da espada a gente vai ter a armadura de minério secreto. Com o capacete Mano, eu tô tomando dano e efeito. Bota e calça. Mano, eu tô apanhando pra armadura de minério secreto. Mano, olha como eu tô... Mano, que bonito que eu tô. Eu simplesmente ganhei mais quatro corações. Nossa, essa espada que eu acho que dá pra eu matar instantaneamente o homem porque eu posso bater outra rafa. Aqui, ó. Mano, ela tem dezesseis de dano. Mano, que da hora. Bom, princesa, os minérios estão entregues e eu espero ter salvado o mundo. Vamos ver o que tem ali do outro lado. Eu vou quebrar aquela parede pra ver. e aí